Vamos lá, então. Hoje é quarta-feira. Não, hoje é quarta-feira. Não vai estragar o... Não, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia de falar de tudo menos de futebol. O óculos... O óculos tá parecendo que o Neto tá na ação, né, o Bosco? Tá tudo menos. Vamos lá. Me orou. Vamos lá, roda a vinheta. Olá, Neto. Pô, eu sei que você não acompanha muito o Big Brother, mas... Não, acompanha, tá? Viih Tube é uma das meninas que tá lá. O que é Viih Tube? O nome dela é uma menina que chama Vitória, e ela é famosa no YouTube. Ela tem milhões e milhões de seguidores no YouTube. E ela comemorou o fato de ter feito cocô normalmente. Ganhado isso aí. Após ganhar. Tem gente que não consegue fazer cocô, não seja em casa, sacou? Por exemplo, tem gente que fica 10, 15 dias fora e não consegue fazer, cara. É uma coisa... Pô, meu cunhado também. A gente foi pro Guarujá no final de ano e ele ficou 10 dias sem fazer cocô. A gente não sabe. Até acha que é brincadeira isso, mas... Isso é uma coisa séria, né? Você imagina só. A brasileira fala assim, foi só eu ter ganho, o anjo, que consegui fazer um cocô relativamente duro. Então ela tem que entender que ela precisa trabalhar o lado psicológico dela nas derrotas. Essa moça, essa loira. Então ela tem que entender que nas derrotas, eu acho que ela tem que ser mais forte pra sair... Pra sair o cocô dela. Você não tem esse problema, né? Não, eu cabo em qualquer lugar. O All Cotidiano, empresário usa cavalo para economizar no delivery? Ele é empresário do quê? Ele toma hamburguerinho Vespasiano, Minas Gerais. Pô, é onde o Éder Aleixo, um beijo pro Éder Aleixo. Vespasiano, do lado de... Ah, então ele tem hamburgueriteria, então ele não quer pagar... É, porque a moto... Isso, a moto... Mas aí ele fica com o cavalo. Então ele arrepenta com o animal. Então ele faz o animal, pô, ter que entregar. A taxa de entrega é 4 reais, aí ele economiza na gasolina. Legal. Você acha que é válido nesse período? Desculpa, mas... Ah, vai a pé, meu. A gasolina tá cara, né? A gasolina sempre foi cara, hoje que tá um absurdo, né? É, exatamente. Na verdade, sempre foi cara. E por sinal, me parece que o petróleo a gente tem, né? Pois é, tudo é feito aqui, na cana de açúcar também. Então a cana... Tipo, o álcool foi feito pra amenizar os problemas da gasolina. Isso vem bem baratinho. O que aconteceu com o álcool? Pô, o álcool tá quase mais caro do que a porra da gasolina. Agora, se você colocar o animal pra entregar hambúrguer, ele que vai se... G1.com. Prefeitura de São Paulo antecipa 5 feriados pra conter o avanço. Você acha que é válido? Qual a sua opinião sobre isso daí? Eu acho que isso não é a coisa mais importante. Mas é uma ideia, tá? O entendimento é o seguinte, aí você faz tudo isso, aí as pessoas se sentem no... Na liberdade de pegar o feriado e... Vazar pra praia. Vazar pra praia ou pro sítio ou pra qualquer lugar. Então você tem que ter o entendimento, tem que ter o planejamento. Não é só fazer isso. Então você tem que avisar as outras cidades, você tem que avisar todo mundo desse tipo de... Conscientizar. Mas aí a gente tá conscientizado? Na verdade eu acho que existe, pelo menos vocês que são formadores de opinião, a gente tenta conscientizar. É que tem gente que não quer. Não, isso. E aí vem do lado político. Isso. Então se o Bolsonaro fala isso, eu tô de favor do Bolsonaro. Se o Lula fala isso... Ah, se uma infectologista fala isso que é do Bolsonaro, aí a outra fala... Quer dizer, é uma bagunça na nossa cabeça que tem hora que você fala, mas quem que tá certo? Ele tá certo? Quem que tá certo aqui? Não, então eu vou pela ciência. Então a ciência fala o quê? Trabalho, casa, máscara, lavar as mãos. Isso. Não aglomerar. Exatamente. Não ir pra escola. Não ir pros bares. Então, eu tô fazendo a minha parte. Isso aí é uma coisa que faz com que as pessoas não tenham Covid? Alguém mostrou no papel, ó... Nos feriados, quando a gente faz isso... E o ano passado o Bruno Covas fez isso, né? Eu só não sei se deu certo. Então, mas alguém sabe? Ninguém divulgou. Isso. Mas ninguém fala porra de uma disco. CNN Brasil, dezenas de pessoas promovem festa dentro de vagões de treino no Rio. Você viu isso daí? Que barbaridade. O que que tem que fazer? Então. Prende todo mundo, multa todo mundo. Lembra quando a gente fez o começo dos donos da bola, porque o amoroso tava na Itália? Lembro. Lembra que a gente tava falando com ele e ele falou, ah, Neto, eu tenho um negócio aqui, meu irmão, que se eu sair um quilômetro daqui, eu tomo 300 euros de multa. Ah, o Léo, nosso amigo aqui dos donos da bola, não tava lá no Nepal, disse que os caras davam martelada nos caras na rua. Acho que o amigo até mandou dinheiro pra ele voltar de lá. Aí você pega o pessoal da vigilância sanitária, os caras são agredidos, os caras são humilhados pelas pessoas, aí o cara que tá lá dentro do bar, ele fala assim, porra, mas eu preciso trabalhar, eu preciso vender, mas tudo que tem que ter um planejamento, mas tem um planejamento de alguém, agora, fazer uma festa dentro do ônibus com as pessoas, marcando pelo Twitter, então, desculpa, o ser humano não deu certo. Não deu. Não deu certo. O Maju pede desculpa por comentário sobre o lockdown. Tudo certo. Foi infeliz. Muitas vezes, eu também já cometi equívocos em relação, na concordância, e aí quando ela fala do choro livre, você pega quem é a favor e quem é contra. Ela foi mal pros dois. Falsou sensibilidade. É, talvez ela poderia, talvez ela diria, falar assim, ó, não adianta chorar quem acha que não tem que ter lockdown. Por isso que, às vezes, os caras que fazem a Rede Globo, eles são enlatadinhos, entendeu? Então, o que ela quis dizer, no meu ponto de vista, que eu já vi? Pô, não adianta chorar pra quem acha que não tem lockdown. Não adianta chorar, que vai ter que ter. Doa quem doer. Pronto, é diferente do que o choro livre, não é? É, é diferente. Mas ela pediu desculpa, tá legal, parabéns, que ela é uma baita jornalista pra mim. Jornal Extra, polêmico hotel é aberto na China, em que hóspedes dividem espaço com ursos polares? O urso, é urso polar, certo? Primeiro, não tem nem que tá ali, né? Segundo, eles fazem a pedra, botam uma neve ali, água pro urso. Mas pra que que eles querem isso? Não é benefício do urso, é pra atrair o hóspede, é um hotel filho da p***. Hotel filho da p***. Hotel filho da p***. O que chama Polar Beer, que é urso polar hotel. Então, aí é um hotel que quer que as pessoas vão lá. Depois o urso vai dar uma patada e come os caras, aí o que que acontece? Os caras usam a arma letal em cima do urso. Exatamente. Então, aí, pra que fazer isso, cara? CNN, bombeiros colombianos são chamados para resgatar bodes em um telhado. Ninguém soube explicar como os bodes foram parar no telhado. Estão indo buscar comida. E os bodes, como tem uma patinha dos bodes, ela consegue, é tipo, é um gancho. Eu tava vendo na Record, os bodes, os carneiros que ficam nas árvores, a nove metros. É, pode pegar aí, a nove metros. Eles escaram, meio que escaram. Porque lá em cima tem as frutas, eles vão se alimentar lá. E você pode ter certeza, o bode consegue andar perfeitamente ali, tá vendo? Por causa das patinhas dele. Entendeu? E aí eles vieram tudo por cima lá. Último segundo. Homem invade jaula de elefante com a fila em zoológico e atacado. Inclusive, ele tomou uma... Uma multa? Ele foi preso e afiançou no valor de 100 mil dólares. Então, é isso que eu... Outro nível, né? É outro nível. Então, ele tomou uma multa de 100 mil dólares. Nunca mais vai fazer, né? Não, não é que isso, não. Mas, ele nunca mais entra dentro do zoológico. Ah, com certeza. Aqui, não. Eu torci pro elefante pisar na cabeça dele. Eu tenho certeza que o elefante pegaria a criança e entregaria pra mãe. R7. Mulher descobre apartamento inteiro escondido atrás de espelho. Como assim? Uma menina tava... Ela sentia muito vento no banheiro dela. E ela foi... Parece que parecia filme de terror. E aí, ela foi... Tirou aquele espelhinho que a gente guarda, a escova de dente. Ela arrancou do lugar, tinha um buraco na parede. Ela foi ver o que que era. Aí, descobriu lá um apartamento misterioso lá. Uma obra misteriosa. Podia ter gente olhando ela. Esquisito isso, não? Ah, tinha um outro apartamento. Era um outro cômodo. Um outro apartamento. Mas era habitado ou não? Segundo ela, não tinha ninguém. É, tem que ver se esse outro cômodo não servia pra... Pra as pessoas fazerem outras coisas. Pra filha da p***, pedófilo. Pra droga. Pra quem que era, né? Ou quem que morava antes dela ali, né? Estranho, né? Aí tem que saber, ué. E é outra coisa. Você vai ficar pra ela? É, então. Se eu sou ela, eu aproveito aí que tá vazio. Já pega... Já faz um puxadinho. Já faz um puxadinho e mete bronca. Higgy Sport. Após engordar 15 quilos, esse ginásio da Aene dos Santos disse sofrer gordofobia. Ela é uma atleta incrivelmente maravilhosa. Então você, que é um filho do macu... Nós conversamos com ela aquela vez, lembra? É. Um evento, ela é muito gente boa. Nossa Senhora. E ela é um atleta excepcional. Então se coloca no lugar dessa menina que teve que ficar a vida inteira no peso certo, no peso certo. Nossa Senhora. Fazendo ginástica pra... Aí, qual o problema dela ter engordado? Que por sinal, pra mim, ficou muito mais bonita do que quando ela tava magrinha. Eu acho que até é natural, né? É natural. O atleta depois de tanto tempo... Agora sofre mesmo. Agora, quando ela era atleta, era ela forte. Ela treinava, ela fazia tudo. Ela podia comer e ao mesmo tempo ia perder. Hoje, não. Porque por sinal, ela virou professora, né? Virou professora. Que é uma excelente mulher, uma mulher incrível. Agora, aqueles que acham e que fazem esse bullying, que é um absurdo isso... A verdade é um povo filho de uma p***, cara, falar a verdade. Você tá linda, meu amor. Você é linda, diga-se de passagem. É isso aí. Um beijo pra Daiane. Então, ó, continua se inscrevendo no nosso canal aí, ó. Youtube.com.br E até semana que vem, que a gente volta. Valeu? É, vamos voltar, né, Cascão? Vamos voltar, né? Vamos lá, né? O que mais me deixa chateado, por exemplo? Eu vejo Neymar, eu vejo um monte de celebridades comentando sobre o Big Brother quase 24 horas. Mas eu não vi nenhum jogador de futebol da seleção brasileira colocar no seu Twitter a importância da máscara. A importância da vacina.